Domingo 23 Domingo 23 É dia de Jorge Dia dele passear De ele passear No seu cavalo branco Pelo mundo Pra ver como é que tá Pelo mundo Pra ver como é que tá De armadura e capa Espalda forjada em ouro Gesto 9 Olhar sereno De cavaleiro Guerreiro justiceiro Imbatível ao extremo Assim é Jorge Salve Jorge Ou viva, viva, viva Jorge Pois com sua sabedoria e coragem Mostrou que com uma rosa E o cantar de um passarinho Nunca neste mundo se está sozinho Nunca neste mundo se está sozinho Me salve, Jorge Salve, Jorge Salve, Jorge Aos 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 Amém. Domingo 23, domingo 23 é dia de Jorge Dia dele passear, dele passear no seu cavalo branco Pelo mundo pra ver como é que tá Pelo mundo pra ver como é que tá De armadura e capa, espada forjada em ouro, gesto nobre, olhar sereno De cavaleiro, guerreiro, justiceiro Imbatível ao extremo, assim é Jorge Salve Jorge, ou viva, viva, viva Jorge Pois com sua sabedoria e coragem Mostrou que com uma rosa E o cantar de um passarinho Nunca neste mundo se está sozinho Nunca neste mundo se está sozinho Me salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge Estar sozinho Estar sozinho Domingo 23